Muitos de nós nesta terra deixaram o caminho de Jesus, mas eu não deixarei o meu Senhor. Ele é a salvação do mundo, eu não deixarei o meu Senhor Jesus Cristo. O seguirei para com Ele estar, Ele é a salvação do mundo, eu não deixarei o meu Senhor Jesus Cristo. O seguirei para com Ele estar. A salvação do mundo, eu não deixarei o meu Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus não tem mais, o inimigo não tem poder. Cristo é o nosso comandante. Lutemos com vigor, firmeza, determinação. A nossa vitória é certa, com o Senhor a vitória é certa. Lutemos com vigor, firmeza, determinação. A nossa vitória é certa, com o Senhor a vitória é certa. É certa, com o Senhor a vitória é certa. Lutemos com vigor, firmeza, determinação. Lutemos com vigor, firmeza, determinação. Lutemos com vigor, firmeza, determinação. A nossa vitória é certa, com o Senhor a vitória é certa. É certa, com o Senhor a vitória é certa.